Fala galera, hoje nesse vídeo vamos ver aqui todas as finais de Champions que foram entre times do mesmo país Ou seja, tipo assim, um espanhol contra espanhol, sabe? Um alemão contra alemão, sabe? Na final de Champions isso já aconteceu e não foi, tipo assim, uma, duas, três vezes, não foi várias vezes Então vamos ver aqui, eu já fiz um vídeo desse no ano passado, um tipo de vídeo desse no ano passado Onde era final de Libertadores com o time do meu país, entendeu? E foi pouco, então, da Champions tem muito mais, mas em uns vídeos de canal de futebol E gravei, entendeu? Porque eu gostei de gravar também, entendeu? Pokémon não é, não tem muito, cara, não é pouco, entendeu? E pode ser entre rivais, essas coisas assim também, entendeu? Que também tem, cara Então começou ainda na temporada de 99 e 2000, entendeu? E foi a primeira Champions, a primeira final de Champions entre times do meu país Aonde foi, aonde foi Real Madrid e Valência, entendeu? E essa década aí de 2000, teve muitas vezes em vários campeonatos do mundo inteiro, entendeu? Então já começou aqui, entendeu? Então já começou aqui, entendeu? Valência conseguiu chegar na final do maior torneio europeu, né? Que era a Champions, o Valência conseguiu chegar lá Mas quando o Real Madrid, pelo amor de Deus, entendeu? O Real Madrid meteu 3x0, ela atropelou, entendeu? Os Valencianos e conquistou o seu oitavo título, sim Nessa época, aí de 2000, nesse início aí dos anos 2000 O Real Madrid já estava, já de conquistou oito títulos Enquanto o Barcelona só tinha uma, entendeu? Então com isso, vamos pra próxima Pra próxima aqui agora Aonde foi em 2000, na temporada de 2002 e 2003 Onde foi Milan e Juventus, tendo dois times italianos, né? Que ela tinha sido dois times espanhóis E eles haviam dois times italianos Tipo assim, já viu que o Real Madrid com a Valência, né? Tipo assim, não é... E é o que o Valência teve dois vices, mano Teve dois vices seguidos Na temporada de 2000 e 2001 Perdeu pro Bayern de Munique nos pênaltis E agora, em 2000, na temporada de 2002 e 2003 Foi a vez, entendeu? De dois times italianos se enfrentarem, entendeu? Depois de dois anos Sem dois times, um time para se enfrentarem Olha que coisa doida, caralho Nessa vez, dois times italianos, entendeu? E Milan e Juventus O Real Madrid, vamos dizer que tipo assim Não é rival mesmo, entendeu? Não é rival do Valência Provavelmente, não é rival, entendeu? Só do mesmo país, entendeu? Mas, mas Milan e Juventus Tem uma rivalidade muito grande Milan tem mais Champions Mundial E Juventus tem mais campeonatos nacionais Entendeu? As supercopas e tal Então é uma rivalidade muito grande Então, com isso, eu fui um jogaço, cara Mas não consegui chutar nenhuma bola dentro da rede, né? E acabou o 0 a 0 Tinha sido decidido nos pênaltis Olha isso Então, com isso O Milan se deu melhor, entendeu? E conseguiu ganhar nos pênaltis por 3 a 2 Com isso, o Milan conseguiu a sua sexta Champions Enquanto o Milan Enquanto a Juventus só tinha duas Olha que bizarro, cara Olha que bizarro Agora vamos para o próximo E o próximo aqui É a Champions na temporada 2007 e 2008 E dessa vez foi entre dois times ingleses Dois times da Inglaterra, entendeu? E nessa época, entendeu? O Cristiano já era do Manchester United Já jogava no United Entendeu? Então, com isso O Chelsea teve uma campanha Incrível, entendeu? Nessa Champions Conseguiu chegar na decisão, né, mano? Nessa temporada 2007 e 2008 Com isso, entendeu? Foi um jogaço, né? E ficou empate em 1 a 1 E teve que ser decidido nos pênaltis também, cara Então, com isso O United se deu melhor E ganhou por 6 a 5 nos pênaltis O Manchester United conseguia A sua terceira Champions Né, cara? O Cristiano Ronaldo Porque, pô Cris, cara Como é que ele vai perder, né? Como é que eu sei esse empate aí? Meu Deus do céu Isso é caído do cara E o Chelsea Nessa época ainda não tinha Champions Entendeu? Então, cara E a verdade no United O Chelsea também é muito grande Na época não é tanto assim Mas hoje em dia É gigante Sabe? É gigante E então vou para o próximo O próximo aqui agora É a temporada 2012-2013 Onde foi a final De dois times no país Dessa vez foi Entre dois times alemães Bayern de Munique E Borussia Dortmund Entendeu? Que também são rivais Mas rival ainda também muito grande Porque o Bayern de Munique É realmente superior Entendeu? A Borussia Dortmund Entendeu? Com 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 Champions Com Mundial Meu Deus do céu É muito maior isso Era Bundesliga Enquanto O Bayern de Munique Agora, velho Ele tem 33 Bundesliga O Borussia tem apenas 5 Um dia eu fui ver um vídeo Mostrando os campeões E eu vi que o Borussia Tipo assim era o Borussia E só tinha 5 Eu falei Como assim, velho? Eu não entendi Então, só tem 5 O Bayern de Munique Pode chegar perto Pode chegar perto Eu falei Como assim, cara? E nessa Champions Aí, entendeu? Em 2013 O Borussia também sonhava Entendeu? Podia ganhar Entendeu? Mas esse time massa Que vocês estão vendo aí Tem que eu esqueci até o nome Mas era um time massa Se eu esqueci os nomes mesmo Não conseguiram Perderam por 2x1 Entendeu? E o Bayern ganhava O seu Quinto título Entendeu? De Champions Caraca, velho Meu Deus do céu Que isso E agora E agora, mano Foi bizarro Porque Depois de um ano Tivemos mais um, velho Depois Não, na verdade Não Peraí Você vai no outro No ano seguinte Eu falei errado Desculpa No ano seguinte, cara Teve outra final de Champions Na temporada 2003 2014 Tivemos mais uma final Seguida De dois times No meu país Mas não eram alemães, não Dessa vez Era um espanhol De novo Real Madrid Atlético de Madrid Que reclusam São rivais De cidade De dois times Na mesma cidade Entendeu? Foi Real Madrid Atlético de Madrid E Real Madrid Queria Mais uma Champions Ele queria Ele queria Aí, né Mais uma Champions Queria Se não me engano Acho que era Décima já Ele queria A sua décima Champions O Atlético de Madrid Não tinha nenhuma Champions Mas com isso O Atlético de Madrid Sonhou Ser tão alto Que acabou morrendo Entendeu? Na prorrogação Entendeu? Eles foram literalmente Atropelados Porque o Madrid Goluiu por 4x1 Como eu falei no vídeo De modos São pesados de futebol O Atlético de Madrid Sempre perdi Entendeu? Com gols Nos últimos minutos Começaram com gols Mas chegou na prorrogação Então o Madrid Foi lá É a massa Entendeu? Então foi 4x1 E o Atlético de Madrid Perdi Entendeu? Por ser o rival De mais de 10 Champions Entendeu? Juntamente tendo A décima Cara Meu Deus do céu Que que é isso Meu Deus Então com isso Depois de um ano Passando o ano Tivemos mais uma final De Champions Entre dois Champions No meio do país E foi de novo O Real Madrid E o Atlético de Madrid Sim, cara Eles se enfrentaram Depois dessa temporada Em 2014 Na temporada 2015 2016 Tivemos o Real Madrid E o Atlético de Madrid Na final De novo Sim, de novo O Atlético de Madrid Não queria repetir o feito Eles forçando lá Não queriam repetir De jeito nenhum Eles começaram com gol Na prorrogação Gol do Real Madrid Mas dessa vez Foi goleada Entendeu? E foi decidido nos pênaltis E o Atlético de Madrid Estava muito confiante E o Real Madrid Queria a sua décima A sua décima Primeira O Atlético de Madrid Queria a sua primeira Mas Como vocês sabem Entendeu? O que aconteceu Entendeu? Real Madrid ganhou nos pênaltis Por 5x3 E foi campeão Foi campeão 11 vezes Entendeu? É 11 vezes campeão Entendeu? Foi a décima Primeira Caraca Olha isso E temos mais Não acabou Entendeu? Tem muito mais Agora vamos Para a temporada 2018 2019 Onde tivemos Outra final De dois times ingleses Dessa vez Não foi nem o United Nem o Chelsea Tivemos Liverpool E Tottenham E mano O Tottenham Entendeu? Para chegar lá Caraca Foi muito histórico Cara Foi muito histórico Foi duro ter chegado lá O Liverpool Vamos dizer que foi de boa Entendeu? Mais dois times Quando chegamos a final E o Liverpool Dessa lá É Ganhando literalmente Do Tottenham Entendeu? Foi 2x0 E assim o Liverpool Levantava a sua Sexta Champions E o Tottenham Entendeu? Não tive nada Inclusive o Liverpool Na temporada De passada Ficou com o vice Perdeu para o Madrid E na alta E chegou em outra Final de seguida E pelo menos Conseguiu Se reguer Conseguindo levantar Finalmente A sexta taça Né cara E também Até o campeão mundial Que não tinha Nenhum Ganho do Flamengo Então Para a gente finalizar Entendeu? Vamos para Última vez Entendeu? Que até agora Entendeu? Ótima final De Champions Entre times Que foi Que foi a temporada 2021 É não A temporada 2020 e 2021 Que foi entre Inglês De novo Mais um Que foi entre Chelsea E Manchester City Entendeu? Manchester City E cara Esse aqui Foi a primeira vez Que o Manchester City Chegava em uma final De Champions O Chelsea Queria sua segunda Champions E o City Estava em busca Da sua primeira Mas não deu certo Inclusive O De Bruyne Teve uma Começou a passar mal Teve que sair de campo Mocicou um negócio lá Entendeu? Teve que sair Mas assim Entendeu? Entendeu? Não deu certo O Chelsea Ganhou do City Por 1x0 E foi bicampeão Da Champions Depois conseguiu Sua segunda Champions Inclusive o Mundial Que também Não tira E tal O Palmeiras E com isso Deu foi Assim Então galera Esse foi o vídeo De todas De todas as finales De Champions Entre times Do mesmo país Entendeu? Se eu gostar Do Cidade E essa final De você Real Madrid Bolívia Não é Entre rivais Não é Entre times Do mesmo país Não é Entre Não é Entre Não é Entre rivais Não é Times Do mesmo país Mas É que Não vai mais Ser aqui No próximo No próximo tema De novo Vamos ver Né Mas é isso Se for o vídeo Para não gostar Entendeu? Então é isso Até o próximo Valeu Falou E tchau 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 Tchau